Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como dar o nome do usuário no Discord pelo PC. Eu tenho o nome do usuário, canal do Skill, então basta vir nessa engrenagem, configurações do usuário, cai diretamente em minha conta, em minha conta eu tenho o nome do usuário, canal do Skill e a hashtag 1129. Basta vir no botão de editar, nome do usuário, canal do Skill, eu posso trocar com outro nome, eu simplesmente vou colocar um complemento, 2022. Senha atual, então basta colocar a senha atual, clica em pronto e ele vai mudar o nome do usuário. Caso queira ter uma hashtag personalizada, eu tenho a hashtag 1129, então basta assinar o Nitro. Eu vou cancelar e permanecer com o mesmo nome, canal do Skill. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.